Música 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 e respiração Música 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 É, eu tô presa a atenção da velha. Ah, eu ainda não vou descorder essas coisas. Aquele saco! É, eu tô presa! Mas que é que eu faço isso? É... Por favor, se alguém encontrar um celular da marca Samsung e uma criança vai estar aqui reclamando, se vocês puderem... Caso alguém tenha encontrado o celular, por favor Do Bambam do Rio Branco, por favor Convertido no campo 1, Pequimilina 7, Guanabara 6 Acesse o seu rádio na Facebooku Acesse o nosso canal Acesse o nosso canal Acesse o nosso canal Final de primeiro tempo no campo 1, Pequim Merina 7, Guanabara 5. As equipes de desterro e spike feminino, por favor, debaixo da torre de comando para o sorteio da partida. Repetindo, spike e desterro feminino debaixo da torre de controle para o sorteio da partida. As equipes de desterro feminino debaixo da partida. As equipes de desterro feminino debaixo da partida. As equipes de desterro feminino debaixo da partida. As видas da partida. A CIDADE NO BRASIL 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 A esquerda! 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 Você, ninguém é ilusa! Tem eu, tem eu! Vai junto, vai junto! Vai junto, vai junto! Vai, vai! 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 Vai ali! Amém. Fala! Um, eu tinha esquecido de começar a ver com você! Eu vejo você! Tu! 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 Estava esperando porque a comunidade é essa! É! Vamos! Vamos, Goiânia! Vamos! Vamos pegar essa bola! Vamos! Vamos pegar essa bola! Pega a 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 bola! Tchau.